Você deixou Ao ver meu sofrer Uma nuvem se abriu Veio tempestade Eu chorei, eu chorei de verdade Meu amor não foi de brincadeira Você armou, depois me desarmou Como é triste viver Uma vida sem você As flores no jardim Até murcharam Minhas lágrimas secaram O meu mundo desabou Ó Deus, se for meu merecimento Alivia o sofrimento Causado por esse amor Você deixou Nosso amor virar saudade Hoje vivo na infelicidade As estrelas no céu Compreenderam Se afastaram Ao ver meu sofrer Uma nuvem se abriu Veio tempestade Eu chorei, eu chorei de verdade Meu amor não foi de brincadeira Você armou, depois me desarmou Como é triste viver Uma vida sem você Como é triste viver Uma vida sem você As flores no jardim Até murcharam Minhas lágrimas secaram O meu mundo desabou Ó Deus, se for meu merecimento Alivia o sofrimento Causado por esse amor Ó Deus, se for meu merecimento Ó Deus, se for meu merecimento Alivia o sofrimento Causado por esse amor Obrigado, dona Selma do Samba Obrigado, dona Selma do Samba Yes